Uma das últimas imagens de Anderson do Molejo antes de falecer é divulgada. Cantor foi vítima de câncer. O pagodeiro faleceu nesta sexta-feira, 26, após uma árdua luta contra um câncer inguinal. O Brasil se despediu do cantor Anderson Leonardo. Reconhecido como ícone do pagode nos anos 90, nesta sexta-feira, 26, ele, que atuava como vocalista do Molejo, estava hospitalizado em uma unidade de tratamento intensivo, UTI, desde o fim do mês de fevereiro. Poucos dias antes de sua última internação, o artista compartilhou um vídeo em suas redes sociais, onde é visto se apresentando com os outros membros da banda. Em uma das últimas imagens do cantor em vida, postada em 12 de fevereiro, Anderson é mostrado sentado em uma cadeira no palco. Em clima de carnaval, o cantor entoou canções de sucesso, como Paparico, uma música do próprio grupo. Nosso guerreiro Anderson Leonardo lutou bravamente, mas infelizmente foi vencido pelo câncer. Mas será sempre lembrado por toda a família, amigos e sua imensa legião de fãs. Diz um trecho da mensagem publicada pela assessoria do artista. Anderson interagiu em show dias antes de internação. De acordo com um jornal, durante o show, o vocalista foi visto de pé, dando atenção aos fãs. Poucos dias após... O perfil oficial do cantor informou sobre sua hospitalização para dar seguimento ao tratamento e cuidar do alívio das dores de Anderson. O cantor, de 51 anos, sempre foi uma figura emblemática do pagode nos anos 90. A notícia de que ele havia sido vítima do câncer foi confirmada pelo perfil oficial da banda. Nosso guerreiro Anderson Leonardo lutou bravamente, mas infelizmente foi vencido pelo câncer. Mas será sempre lembrado por toda a família, amigos e sua imensa legião de fãs. Diz um trecho da mensagem publicada pela assessoria do artista. E aí E aí E aí E aí